Para hoje, dois dedos de conversa, já com a presença habitual do Dr. José Figueiredo, sempre a dizer o que lhe vai na alma. Amigos ouvidos da Rádio Alvoa, hoje vou falar-vos de inocências esfrangalhadas. Filho de pais pobres e de gravidez indesejada, aquele bonino nunca ouviu o Mozart na barriga da mãe. Não raro refugiava-se do mundo da fantasia que ele próprio criava, como negação de uma realidade social tão puta. Tinha sonhos maiores que a vida e usava os suspensórios que lhe aprendiam as trafessuras e os dissabores à cintura. De muito certo foi aprendendo a dureza da vida, numa incessante sede de amor. Umas coisas aprendeu-as fora de casa, da caixa, outras descobrindo sozinho, errando e fazendo outros errar. Brincava com um avião de papel e com as acúmbe bacias de papagaio de ventos fortes que se enrolavam na cauda. Mas era sobretudo com uma cana, umas pedras do chaco, uns assobios na boca, que armava as trafessuras no tanque da mãe. De avental amarrado na barriga, com movimentos de vai e vem, um pano amarrado na cabeça para tapar o sol, era ali que ela fazia o sabão virar espuma. Arreliada com as brincadeiras de onde é onde, lá havia um tapa na cara. Mas não era isso que o fazia desistir, de venerar aquela mulher à salta, bonita, de tés morena e longos e lidos cabelos negros. Ele adolava com um imenso olhar de ternura, enquanto havia torcer a roupa entre as idas e vindas da corda. Nela prendia todas as peças, suspendendo a cana a meio do estendal, para que aguentasse o peso. Na corda, só não tinha conseguido suspender o seu padrasto, brigão, figura substimbruta do pai, que no início, quando foi viver para a sua casa, parecia-lhe uma boa pessoa e até usava gravata de laço. Mas mal se instalou, logo viu que era mal, feio e vil, fazendo dele um autêntico saco de pancada. Por qualquer motivo, gerava uma gritaria que lhe feria os tímpanos, fazia-lhe sentir assentemente que dormia uma perda de tempo e que se deixasse polir calçadas, porque já estava bastante homenzinho e tinha um bom corpo para ir dar com os custados no trabalho, ajudando nas despesas da casa. Se aquela forma de ser adulto se devia ao peso da idade da razão, então os donos da razão eram pessoas monstruosas que tomavam conta do agressivo e brigante mundo dos adultos. E a plenos pulmões, os gritos de guerra sempre desabavam naquele estúpido provérbio de que de pequenino se torce o pino. Isto de fazerem crime do trabalho infantil é coisa dos pulhas a bichanados que passaram a governar a merda deste país quando a educação dos filhos devia ser dada para os pais e ponto final. A mãe dele pouco piava, mas não olhava os maus tratos com resignação que ele bem sabia olhar nos olhos dela. Apenas comentava a medo que o governo obrigava os miúdos como ele a irem para a escola. E aquela auxilia gerava-lhe uma tristeza imensa que ele não sabia compreender e muito menos explicar. Um dia ouviu aquele que se dizia seu padrasto uma conversa irada e ameaçora com sua mãe sobre o vizinho do lado de quem ele tinha imensos ciúmes. O filho da puta daquele joaquinho é uma besta quadrada. Toma cuidado comigo. No dia seguinte à mesa de mão lampeira ele dera-lhe uma chapada na boca daquelas de ensanguentar camisas por distraídamente terem tornado um pouco de sopa na tolada. O miúdo insurgiu-se e retorqueou-lhe. Também dizes disparados e palavrões e ninguém bate na tua boca, não é? Como és grande podes dizer tudo que não faz mal. ainda ele não tinha balbuciado a última palavra e já o padrasto embatocado enfurecido como se tivesse saído de uma jala de leões pegava-no o cinto e como terapia habitual para as insónias partia-lhe algumas costelas no seu corpo de moço já bem cravejado de hematomas. Não sei como a partir daí a vida ensinou tudo mas tudo cede demais. Voando em sonhos de criança queria que o tempo do algodão doce e dos pirulitos não parasse de correr. Num imenso medo de separação da mãe acabou por acordar no leito de um centro de acolhimento para crianças em risco onde uma assistência social o recebeu. Não se lembra de ninguém mais o ter pegado ao colo para lhe ler histórias. Ah, e ele como era doido por histórias nem ao deitar de lhe ter dito alguma vez mais a sua bênção à minha mãe. Diário infeliz e indagador sempre com o fome de afagos e de beijos e o desejo de infinito espelhado no rosto matutava com a assistência social. E na semana que vem a senhora acha que eu já cresci sem que ela compreendesse o seu prematuro e reduzido desejo de liberdade num certo que a si próprio se forjava como homem prematuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Até um próximo programa. Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM Dois Dedos de Conversa